Dia de lavar a máquina, hein? Dia de lavar a máquina. Não sei nem se tá filmando. Tô no lavar rápido aqui, ó. Dia de filmar a máquina. Vamos ver o que vai acontecer, né? Os moleques jogam sabão em cima. E vai que vai. Vamos ver o que vai acontecer. Já tão jogando a água. Eita! O que é isso? Ah, é a mangueira batendo na lata. É a mangueira batendo na lata, né? Espero que não esteja zoada a pintura, né? Acho que não zoou não, mas... Deu umas tremidas aí. É, deveria tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Mas enfim. Não vamos criticar a molecada. A molecada tá dando um trampo aí. A molecada tá dando um trampo aí. Não vamos criticar a molecada. Não vamos criticar a molecada não, que é mal. Valeu, valeu. Tá acabando a bateria aí. Tá acabando a bateria aí, ó. Tá ensaboando tudo, ó. Ensaboando tudo. Valeu.